Chora, viola, vai chorando sem parar Eu tenho muita saudade do querido Paraná A saudade é demais, eu chego até suspirar Das tardes de domingo, do porto Paranaguá Do povo paranaense, vai meu peito machucar A paixão da minha vida, mora lá no Paraná Chora, viola, vai chorando sem parar Eu tenho muita saudade do querido Paraná Eu passei dias felizes e nem gosto de lembrar Da querida Corinthians, capital do Paraná O seu povo espitaleiro, cheio de boa pra danar A saudade é demais do querido Paraná Chora, viola, vai chorando sem parar Eu tenho muita saudade do querido Paraná Saudade do meu amor, meu peito vai arrebentar Sentado lá no jardim, eu chego até a sonhar Qualquer dia eu pego o carro, ponho na estrada a rodar Pra cair nos braços dela, eu volto pro Paraná Chora, viola, vai chorando sem parar Eu tenho muita saudade do querido Paraná Eu não sou paranaense, mas aprendi a gostar Desse povo tão bacana, o querido Paraná Essa gente tão humilde, que sabe respeitar Pra todos os turistas que visitam o Paraná 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 Legenda Adriana Zanotto